No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês dicas do WhatsApp, tô aqui de verdinho ó, pra representar o WhatsApp porque eu trouxe pra vocês dicas barra truques, barra funções maravilhosas que estão disponíveis no WhatsApp pra você usar melhor esse aplicativo Oi oi amigas e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Canogueira, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui nesse canalzinho lindo que tá prestes a bater os 300k então já te inscreve, compartilha com seu amigo e deixa aquele like aqui pra me ajudar na divulgação, tá bem? Então tá bem. Então vamos porque é muitas dicas que eu preciso apresentar pra vocês hoje Você sabia que você pode programar alguns contatos ou grupos pra destruir as mensagens depois de 7 dias? Sim, isso é possível. O primeiro ponto muito positivo disso é que você vai evitar ficar acumulando aquelas conversas que só enchem seu armazenamento e é muito fácil você configurar é uma função nova então vou entrar aqui no WhatsApp vou entrar aqui num grupo, por exemplo, esse aqui clico aqui nas informações do grupo e aí ativo essa opção aqui ó, de mensagens temporárias aí é só você aceitar e ativá-las tá pronto o sorveteinho e aí depois de 7 dias essas mensagens, essas imagens, tudo que tiver dentro do grupo vai se autodestruir e vai apagar tudinho sume tudinho muito bom, né? Né, Bruno? As ligações do WhatsApp consomem muito seus dados móveis mas o WhatsApp implementou uma função muito legal aqui que vai economizar seus dados móveis caso você esteja na rua, sua internet acabando você precisa ligar pra sua mãe e pedir pra ela te buscar entendeu? Então, vamos entrar aqui no WhatsApp esse vai nos 3 pontinhos vai em configurações aqui você vai em armazenamento e dados e ativa essa função aqui ó de usar menos dados em chamadas e aí vai economizar os seus dados isso é maravilhoso, gente principalmente na hora do aperto é bom você ligar isso aqui pra economizar seus dados móveis e conseguir falar com a pessoa que você realmente precisa inclusive, tô até com a capinha verde ó pra combinar com o WhatsApp adorei Eu não uso muito a função de status do WhatsApp mas eu sei que muita gente usa e uma coisa que frustra muita gente é que a gente não consegue postar vídeos de mais de um minuto no status porém, vou mostrar pra vocês um aplicativo que com ele você consegue fazer isso e ele ainda vai partir todos os vídeos direitinho quer ver? Esse app aqui ó o link vai estar aqui na descrição e aí abrindo ele você vai ter várias funções muito legais mas o que a gente quer é esse daqui ó que é Split Long Video você clica aqui nele a propaganda você clica aqui pra selecionar o vídeo na sua galeria e aí olha ele já abriu aqui o vídeo esse vídeo aqui tem 1 minuto e 19 segundos ó e aí clicando aqui nesses nesses três pontinhos aqui de compartilhamento você escolhe o status do WhatsApp ó aqui no WhatsApp ó aqui no WhatsApp e você vai em meu status e aí tá pronto o sorvetinho gente o aplicativo já dividiu o vídeo direitinho pra você postar os 1 minuto e 19 aqui no WhatsApp muito muito legal né se você gosta de status tenho certeza que você vai gostar muito desse aplicativo inclusive ele tem uma função aqui ó de você baixar os status dos seus amigos é bem legal também dá uma explorada nesse API que tem muita coisa legal a nossa quarta dica eu até apareci pra falar com vocês porque é uma dica muito importante que é sobre segurança gente eu sei que muita gente acha baboseira colocar a verificação de duas etapas no WhatsApp mas é extremamente importante no final do ano passado em dezembro a minha mãe sofreu um golpe e simplesmente hackearam todos os dados dela do celular eles tentaram entrar no WhatsApp dela mas por causa da verificação de duas etapas eles não conseguiram então faça isso coloca a verificação de duas etapas e eu vou ensinar pra vocês como você pode ativar essa funçãozinha que vai deixar você muito mais seguro pra você ativar essa função é só você entrar no WhatsApp e nos três pontinhos configurações e entrar em conta e aqui você clica em confirmação em duas etapas nessa opção aqui ó e aí você coloca um PIN o meu ele já é completamente configurado mas aí você coloca uma senha forte não coloca número de telefone nem número de data de nascimento nada desse tipo faz um PIN pra você não correr riscos beleza? então tá beleza sabe aquela pessoa chata que te manda 300 mil mensagens por minuto ou aquele grupo chato da família que manda, sei lá um monte de foto de corrente pois é, eu vou te ensinar como você vai silenciar essas notificações para sempre forever vou entrar aqui na conversa da Ananda mesmo que ela acabou de mandar mensagem pra mostrar pra vocês como funciona vocês vão entrar aqui no perfil da pessoa e aí você ativa aqui ó silenciar mensagens e depois para sempre nunca mais essa pessoa vai te encher o saco porque você nunca mais vai ver as notificações dela chegando olha que sensacional gente você não vai nem precisar bloquear muito bom você sabe que um dos maiores vilões do seu armazenamento é o WhatsApp né e eu vou te ensinar como você pode manter o WhatsApp limpo e você saber quanto o WhatsApp está tomando do seu celular pra você fazer uma limpeza regular vamos entrar aqui no WhatsApp vamos aqui nos três pontinhos e aí configurações daí você vai vir em armazenamento e dados e aqui você vai em gerenciar armazenamento e aqui meus amigos você vai ter uma base de tudo que está no seu WhatsApp todas as mídias as conversas que estão tomando mais espaço ao todo com as imagens vídeos e conversas o meu WhatsApp tem 3,3 gigas é muita coisa então você consegue entrar aqui e fazer uma limpeza e manter seu celular com a memória bonitinha uma coisa muito legal agora é que nos status você consegue usar figurinhas tirei uma foto aqui do Dobby, certo? aí eu venho aqui nessa carinha e clicando aqui gente aparecem todas as minhas figurinhas todas as figurinhas que eu tenho no meu celular as que eu já baixei as que eu fiz estão todas aqui e aí eu posso usá-las por exemplo deixa eu colocar aqui ó amei e daí você pode colocar quantas figurinhas você quiser na sua foto do status do WhatsApp muito, muito legal, né? essa eu achei muito massa quando descobri essa função essa dica é meio idiota mas ao mesmo tempo é legal porque dá pra você zoar seus amigos e tudo mais mas vamos combinar uma coisa não vamos usar esse truque pra fazer o mal não vamos usar esse truque pra fazer nenhum tipo de maldade pra uma pessoa eu não vou machucar ninguém com esse truque pode ser? combinado? então tá bom entrando aqui no WhatsApp box eu vou deixar aqui o link na descrição você tem muitas opções você consegue baixar status você consegue ver mensagens excluídas tem muitas funções legais nesse aplicativo se você gosta do WhatsApp eu indico muito você testar e a função que eu quero mostrar pra vocês é chamada e bate-papo falsos você pode criar uma conversa ó, eles até avisam, ó tá vendo? pra você não fazer coisas, né? complicadas e aí você pode criar uma conversa pode criar uma chamada com a pessoa eu vou criar uma chamada aqui então por exemplo vou colocar aqui canogueira vamos fingir que eu mesmo tô ligando pra mim vou aqui na minha foto pegar uma foto pronto coloquei uma foto aqui pra mim vou clicar aqui na call e pronto, gente estou ligando pra canogueira olha que chique e parece muito, gente ó a contagem aqui é muito fiel mesmo e a conversa é a mesma coisa é só você clicar aqui é só você colocar o nome a foto de perfil e também ver o status aqui, olha digitando online vou colocar uma foto minha também pronto, ó criei aqui uma conversa comigo mesma clicando aqui, olha você pode mandar a mensagem olá aí você responde olá aí você clicando aqui, ó é a pessoa que responde não você eu coloquei o mas tudo bem ah, eu vou escrever qualquer coisa que quiser mandar pra vocês verem e aí você vai fazendo a conversa muito legal, né, gente? muito, muito legal mas como eu disse não vamos aí pra fazer nada de ruim por favor tá bem? então tá bem é só uma coisa legalzinha descontraída pra vocês lá com seus amigos nossa última dica é a minha dica favorita que é a dica de trocar o wallpaper cada contato ou grupo é muito, muito da hora e eu vou ensinar pra vocês como você pode fazer isso é muito simples rápido e fácil ó, vou colocar uma foto aqui qualquer só pra mostrar pra vocês eu vou escolher essa aqui aí eu coloco em definir aqui embaixo, ó e aí pronto tá definido o wallpaper perco da conversa da nada daí eu vou entrar em outra conversa por exemplo aqui com a Kaline vou vir aqui nos três pontinhos vou em papel de parede e vou escolher outra foto ó, outra foto aqui vou colocar aqui em definir e pronto agora aqui com a Kaline tem outra carinha muito legal, né? e você pode fazer isso pra todos os contatos pra grupos e tudo mais é muito legal essa função essa função não tá disponível pra todo mundo ainda mas eu vou deixar aqui a versão que eu tô usando e ela tá disponível pra mim então, nice ótimo se tiver disponível pra você também comenta aqui pra mim saber amigos, o vídeo de hoje foi esse não esquece de deixar aqui nos comentários pra mim truques do WhatsApp pra mim deixar um coração lá pra você tá bem? então tá bem o vídeo de hoje foi esse até amanhã porque aqui tem vídeo de segunda a sexta todos os dias um beijo enorme até amanhã e bui e bui Tchau.